Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje, um pouquinho atrasado, eu sei, mas eu estou aqui numa sessão do GTA Online, numa sessão solo, porque eu não quero que ninguém me atrapalhe a mostrar isso aqui para vocês. Eu queria ter mostrado a introduçãozinha que tinha aqui antes, mas eu não sabia que ia ter. Mas assim que eu entrei no online, teve uma introduçãozinha toda bonitinha aqui, mostrando o cassino e tal. Foi bem legal. Bom, que interessante. Então agora vai ter até caça ao tesouro espalhado pelo mapa. Interessante. Pessoal, então eu estou aqui no cassino já. O cassino abriu hoje. Provavelmente esse vídeo que vocês vão estar assistindo na quarta-feira, dia... Cala a boca, Lester. Ei! Provavelmente vocês vão estar assistindo na quarta-feira, dia 24, mas eu estou gravando aqui. Dia 23, meio dia e sete. Eu estou um pouquinho atrasado, mas não teve jeito, tive um problema com a internet aqui, então vai ficar desse jeito mesmo. Eu tenho no... Isso, Lester, não para de encher o saco. Brincadeira. Então, eu estou aqui no cassino, galera. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver as primeiras impressões. Então, o que eu faço? Você é o artista? Eu estou aqui no cassino. Eu, na verdade, ajudo a desenhar o... Não, não, vá em frente. Sim, 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 sim. É uma atualização bem grande, é uma atualização de 3 gigas. Demorou um tempinho aí para fazer a atualização, cerca de uns 20 minutos, aproximadamente. Minha internet não é lá essas coisas, então paciência. Então, vou tentar mostrar rapidinho aqui algumas coisas para vocês, vamos ver. Bem-vindo ao Diamond. Seja bem-vindo e tenha um bom tempo. E, claro, os membros obtêm acesso a todas as facilidades que você está assistindo. Bem-vindo, Vincent. Muito bom. Você conseguiu não se preocupar com eles essa vez. Maravilhoso. Nós estamos fazendo progressão. Bem-vindo aqui, senhor. Bem-vindo. Bem-vindo ao Diamond, Casino, Spa e Resort. Nós finalmente abrimos para Bristec. Eu sou Tom Connors, executivo diretor de serviço de serviço. Infelizmente, como o Vincent mencionou, nós somos uma organização apenas para as facilidades. Vamos lá. Vamos lá. Oh, a boss. Miss Baker, eu gostaria de conhecê-lo de uma organização pessoal. E essa é a Miss Agatha Baker, a nossa general manager. Obrigado, Tom. Bom dia, você se conhece. Nenhum seu tempo com a gente. Tom, você vai dar uma pequena tour de resorte? Claro, senhora. E, ah, então, agora não há signos de texas. Eu espero que não, mas vamos conversar outra vez. Ok. Então, vem comigo, por favor. É onde eu trabalho normalmente. Se você virar me, eu vou ajudar a te fazer o mais do nosso município, especialmente para todos nossos VIP membros. Aqui está a área de bar, a solitária. Essa é a nossa barra de bar, Josephine. Ei, Josephine! Tom, hi, there. E essa é a nossa casinha. Nós temos todos os jogos usuales, Blackjack, Roulet, 3 quartos, slot machines, e dentro de track horse racing. Agora, se você está interessado na verdadeira experiência de VIP, você pode comprar um dos nossos condominiums exclusivos de penthouse. Nós estamos falando de cartão branco, de prêmio, de verdadeiro, e uma casa maravilhosa para você e seus amados. E, claro, no pão, os bônus e oportunidades, como frio de champanheira. E isso concluiamos nossa tour. Se você está interessado, todos os detalhes estão no site web. É realmente um lugar maravilhoso para relaxar e divertir. Espero ver você novamente. Você sabe onde eu vou encontrar. Um novo carro de luxúria está disponível para ganhar. Se eu filiar por 500, aí a gente vira sócio. Mas, provavelmente, se a gente entrar no site, a gente vai virar... Aqui, ó. Se a gente entrar no site, a gente vai virar membro VIP. Eu já vi que tem carros novos também. Olha aqui, que chique. Que chiqueiro. Esse aqui eu não gostei. Então, é daqui pra cima. Depois eu trago os carros pra vocês, galera. Primeiro eu vou... Dar uma olhada aqui. Eu estou no Casino e Resort Pente House are available for purchase. E, como tudo isso em vida, você pode fazer isso online. Saiba mais. Vamos ver. Então, aqui é pra comprar uma suíte Pente House dentro do cassino direto, já, ó. E olha só. Uma suíte simples é um milhão e meio. Uma Pente House de festa é três milhão e setecentos. E uma Pente House de peixe grande é seis milhões. Pové é louco da cabeça. Planta baixa? Só precisa fazer uma aposta. Planta baixa, planta baixa. Por que planta baixa? O que isso quer dizer? Aí, aqui vai incrementando, galera, ó. Então, a gente coloca a garagem, ó. Quarto extra. Tem a gente colocar isso aqui tudo, ó. Então, vamos ver o que tem jeito de a gente marcar. Ah, tá. Então, isso aqui tudo já tá no esquema, ó. Ela custa seis milhões e meio por causa disso, ó. Porque ela vem isso aqui tudo e nesse preço. Então, é aqui que a gente vai ver, ó. Tem um fliperame. Isso aqui é o quê? Super moderno. Tá, que se dá. Então, isso aqui já tá tudo... Tudo no esquema, ó. Aqui a gente escolhe o esquema de cor. Já tá selecionado esse esquema, elegante. Vamos ver quais são os outros. Vibrante e antemporal. Atemporal. Esse atemporal é grátis. Aí já tá esse elegante. Eu vou deixar ele mesmo. Aqui a gente escolhe o estilo. E já tá nesse último, já. Esse aqui é grátis, ó. E a gente não vê diferença nenhuma. Só na parede ali, ó. Pelo jeito é o desenho da parede. Como a gente tá ostentando, eu vou deixar esse mesmo. Vamos comprar, então. Então, nós já temos aí... Temos aí algumas coisinhas, então. Então, tá beleza. Pelo jeito é isso. Então, agora a gente só precisa... Onde fica o elevador? Ah, ele fica lá no fundo, ó. Então, vamos lá no fundo. Pra gente ir lá na nossa penthouse e ver o que a gente comprou. Aqui. Pelo jeito é aqui. Vamos conversar com esse cara agora, não. Só vamos... Ah, é aqui o elevador. E pelo jeito a Rockstar já tá daqui a jeito, já. Ó, tem um terraço e tudo aqui. Olha que chique, rapaz. Isso aqui é chique demais. Pra custar 6 milhões também tem que ser... Também tem que ser top. Tem que ser top das galáxias. Então, vamos ver. Então, você achou a penthouse. É maravilhoso. É bom ver você novamente. Olá, Miss Baker. Olá, Tom. Boss, você precisa de alguma ajuda com... com Mr. Chang, talvez? Não, Tom, que vai ser tudo. Talvez um champanhe. Boa ideia, por que não? Então, escuta, se você precisar de alguma ajuda sobre... Bem, nada, mas em particular do negócio aqui, Tom é o cara que se fala. E sempre feliz de obterrubar. Isso realmente é um feliz dia. Eu preciso te mostrar para o seu novo casa. Miss Baker, você é claro que eu não posso ajudar com o senhor... Você sabe, talvez isso seria uma boa ideia. Dejou ir. Tomia, eu tenho que ir embora... Eu preciso de casa. Flint Carré. Eu... Eu... Ele é completamente like melão. Eu... Eu... Eu digo... A��이... Eu... Eu quero dizer... Esse é... Mr. Chang. Nós... Queira... Mr. Chang... Eu... 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 Uau! Vim! Que bom! O rehab não funcionou tão bem. O seu anjo... Tem muita pressão... Mas, pessoal, é isso um dia feliz? Pegue o champanhe, Tom. O que? O champanhe! Sr. Chang, eu tive outra chamada agressiva dos texans, de Avery Duggan. Ele disse que você foi meio rude. O takeover está se tornando hostil. Vamos comer esse champanhe. Aaaaaaah! Com a máquina de carácter! Sr. Chang diz que ele é muito desculpa. Mas ele é muito estressa. Ele não disse isso em todo. Não, mas ele disse que... Whatever. Avery Duggan não é um bom homem. Isso não será bom para o negócio. Se ele é sério, ele não é mais sobre o blackmail. Pronto. Não, 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 não... Não, 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 não. Ah, jes... A verdade é... Bem... O seu anjo é um cão de cáolho, que fez claro que ele vai matar todos nós se o lugar falha e traz desculpa à sua filha privilégada. Mas isso não é o problema sério. O problema real é Avery Duggan. Sim, o texano de assalho, que percebe que nós estamos mal, e está colocando todos os tipos de fogo em nós para vender em preços de desculpa. Depois que ele destruiu este lugar, e o seu apartamento, e a minha carreira no processo. De qualquer forma, bem-vindo a sua nova casa. Eu tenho que ir. e eu tenho que ir. Bem... Se você precisar de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. o sistema de armas, e o reciclamento, e nós vamos darmos a nossa... uma pequenininha. Olha, tem um sofá no banheiro, rapaz. Isso aqui é chiqueiro demais. Muito legal. O que é isso? É só um espelho com um sofázinho também. Cala a boca. O que mais? Ah, tem um telefone para a gente ligar para a recepção. O que é isso? Ah, pelo jeito é um quarto extra, rapaz. É o quarto extra que a gente comprou lá, que a gente viu. Tem uma garrafa de cachaça aqui já, com sofazão. Beleza, o que mais? Tem um guarda-roupinha aqui, para a gente trocar de roupa também. Eu vou marcar já a última localização aqui no menu de interação, para a gente já restaurar aqui já. Nossas restaurações vão ficar aqui a partir de agora. Olha, tem uma escadinha que vai ali para baixo, que eu não sei o que é aquilo. Aqui é o nosso elevador, pelo jeito. O que mais? Tem uma salinha toda chique aqui também. Tem uma sala de reuniões aqui. Legal. Legal. Uma sala grandona. Tem um boteco aqui. Bem legal também. Vamos ver o que mais. Aí, ó. Temos a nossa própria mesa para a gente jogar à vontade aqui. Mas é para jogar 21, então é bem chato. 21 eu não gosto muito, mas a gente joga. Depois eu trago para vocês um pouco de jogatina também. Vamos ver o que mais tem aqui. Parece uma cozinha, um banheiro, sei lá. Que droga é essa? Mas, pelo jeito, isso aqui já é do spa. Olha aqui, rapaz. Que chiqueiro, ó. Uma banheirinha no spa, rapaz. Hã? Já tem um barzinho. Tem uma cadeirinha de massagem. Essa aqui é cadeira de massagem. Quer ver? Ah, não. É para fazer corte de cabelo. É um cabeleireiro particular. Entendeu? Achei que era cadeirinha de massagem. Achei que esse... Esse... Esse rapaz de gênero alternativo sexual ia fazer massagem em mim. Melhor assim. Olha só, rapaz. Tem uns fliperamas aqui bonitinhos, ó. Tá, ó. Legal. Tem as nossas próprias mesinhas de jogos aqui. Legal. Tem um outro boteco aqui. Rapaz, então esse aqui é enorme. É por isso que esse trem custa 6 milhões. Agora tá explicado. Agora vamos ver o que tem naquela escada lá. Possivelmente que ela é para ir para algum lugar. Lá para baixo. Ai, gente. Esse povo não me deixa em paz. Olá. Aqui é Agatha. O casino e resorte manager. De novo. Olha, eu tentava explicar isso em sua casa, mas... Aqui está. O diamante pode parecer novo e brilhante, mas... É realmente em problemas. O rebuild foi muito sobre o budget. E os chingos tiveram que refiná-se. O novo dinheiro veio dos texans. Os Duggans. E agora eles queriam ser completamente perdido. Eles são multinacionais com interesses em... Oil e gas. Segura de serviços. E... Gambling. E se eles acharem, eles vão retirar tudo que possam. Cada contrato vai ser cortado. Inclusive o seu proprietário da casa. Então... Se você quiser nos ajudar a sair daqui, venha me ver na minha oficina, por jogo de mesa. Há um desenvolvimento. Se você puder ajudar, e isso funciona positivamente, pode haver um dividendo significativo para você. Claro que sim. Mas isso fica para depois, galera. Depois eu traquei tudo para vocês. Eu só queria achar aquela escadinha que eu tinha visto. Que agora eu já não acho mais... Nem na base da porrada. Mas é isso, galera. É bem chique. Eu vou trazer isso aqui com calma depois para vocês. Assim que eu der uma olhada em tudo aqui direitinho, eu trago com calma para vocês. Beleza? Mas desde já eu já contei com o like de vocês. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Então os não inscritos se inscrevam e assinem o sininho das notificações aí para vocês ficarem por dentro dos próximos conteúdos. Porque agora, pelo que vocês viram, o bicho vai pegar. A gente vai ter as emissões aí. Tem os carros novos que eu ainda não comprei também, que eu quero comprar depois. Eu quero trazer eles para vocês equipadinhos aí. Então... Fiquem atentos aí que vem novidade logo, logo por aí. Viu, galera? O que é isso aqui, cara? Ainda olha só. A gente ainda vai achando mais coisa. Tem uma salinha de cinema. Aquele home teacher que estava falando lá no menu. Muito da hora, cara. Muito da hora. Gostei demais. Então tem muita coisa ainda que eu vou descobrir aqui. Esse lugar é enorme. Então fiquem atentos aí no canal aí, que em breve a gente vai estar trazendo isso aí tudo para vocês. Então fiquem atentos para não perder nadinha. Então, por isso, os não inscritos, é importante que vocês se inscrevam. Se inscrevam para não perder nada. Não ficar por fora. Tem vários outros canais aí de youtubers aí, famosos aí, que os caras vão trazer também. Mas vamos dar essa moral aí para a gente, que a gente também está trazendo um conteúdo bem interessante para vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço todo mundo. Fiquem todos muito bem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.